Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, fim de prova, já temos uma líder. É galera, realmente foram mais de, deixa eu confirmar aqui para vocês, 26 horas de duração de prova. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, já comenta aqui quem vocês querem que ganhe o BBB 2020. Comenta antes de mais nada, tá certo? E também peço para vocês se inscreverem no canal, se inscreveu, eu estou olhando aqui, cadê? Já se inscreveu? Agora sim, beleza? E deixa o seu like também. Pessoal, quando o Tiago Leifert ontem entrou ao vivasso no programa e disse o seguinte, que as duas participantes estariam imunes, né? E ele também acabou dando o limite à prova, né? Falou que a prova iria no máximo até 10h30 da manhã. Por sinal, ele falou o seguinte, por conta da saúde delas, vamos fazer a prova até, eu pensei que o Zé vai acabar a prova naquele momento, né? De jeito nenhum, deixou a prova até 10h30 da manhã de hoje, ok? Mas claro que não chegou até lá. Mas como eu estava dizendo, quando ele falou que as duas estariam imunes, ficou na cara estampado que elas não iriam até o final, né? Ele não iria até o limite delas. E a Mari deixou meio que claro isso, né? Que ela já queria até sair. Falou com a Thelma isso, eu vou sair e tal. A Thelma, não, fica, vamos até o nosso limite, etc, etc. Mas a gente sabe que a preocupação maior da Mari era realmente a imunidade. E não deu outra. A Thelma, após 26 horas, acabou sendo a líder. Mas parece que rolou arrependimento aí por parte da Mari. É isso que vamos ver no vídeo, dentre outras coisas, né? Vocês vão saber de todos os detalhes que aconteceu aí nessa prova, principalmente aí nesse fim de prova, ok, galera? Nessa madrugada de sábado, portanto, dia 21 de março, foi de extrema emoção para a turma toda que está lendo do BBB. Após mais de 26 horas, a Thelma foi a última, sim, como eu disse, a deixar a prova do líder Carrossel Novex. Isso consistia em ficar ali girando e não podia cair do Carrossel ou então abandonar, ok? E ela acabou aí deixando o local da prova ao lado da Mari, tá certo? Após muita, mas muita comemoração mesmo, rolou muito papo sobre o jogo. E também tivemos aí o choro do Daniel. Inclusive, o Daniel falou até em deixar o programa, galera. Olha só como a coisa foi e evoluiu para isso tudo, hein? Flertou entre a Gisele, um flerte que tivemos aí entre Gisele e Felipe. E também até o Babu, teve um momento aí, criança. Mas isso aí é papo para daqui a pouco. Galera, é o seguinte, como eu tinha dito, como elas já estavam cientes que ambas estavam imunes, a Mari e a Thelma acabaram especulando sobre qual seria a melhor decisão para poder acabar a disputa entre elas, né? Ou seja, o que a gente faz? A Baiana acabou citando que um dos benefícios da liderança seria ver a família, ok? E disse ainda o seguinte, ver a família é tudo neste momento. Logo na sequência, mostrou uma preocupação com o voto da Thelma. É, galera, não vamos esquecer, né? Você está imune, mas será que não seria legal proteger a sua colega, né? Já que você sendo líder tem esse poder? Eu acho que isso ficou bem secundário naquele momento, né? Principalmente por conta da Mari. Então, uma coisa me preocupa, ok? Disse a Mari. Então, vamos seguir aqui para vocês ficarem atualizados de tudo o que aconteceu. Isso, ela estava dizendo por conta aí da Thelma poder voltar na Fly Slane, ok? Assim que a Thelma encerrou a prova, ela foi bastante exaltada. Ela foi bastante comemorada por todos os participantes lá dentro da casa, né? Não podia ser por menos, né? O Daniel, como todos sabemos, está no palha, então com direito ao bate e volta. Ele acabou desabafando com a Ivy e viu o seguinte, em meio a muito choro, prestem atenção, hein? Daniel acabou dizendo que estaria muito angustiado e pensou em deixar o programa. Você não vai fazer isso, afirmou a modelo. Galera, é o seguinte, a verdade é que se o Daniel não abandonar o programa, que ele mesmo está dizendo que pode fazer isso, ele será eliminado, né? A menos que ele saia desse bate e volta, né? Porque realmente a situação está complicada. As enquetes dizem isso e ele está sendo muito rejeitado aqui fora. Agora, vamos combinar. É uma figura, hein? Ele é bem engraçado. De certa forma, é um personagem interessante para o programa. Eu, pelo menos, passei a achar graças do Daniel depois de algumas situações em que ele se colocou. Aí vem a pergunta, galera. Vocês acham que o Daniel vai realmente abandonar o programa nessa reta? Não a reta final, né? Faltam aí cinco semanas, se eu não me engano. Mas vocês acham que há alguma possibilidade disso acontecer? Vai lembrar também que o Daniel ali, ele meio que simulou, né? Que tinha desmaiado. Depois a galera ali acabou comentando que não. A internet também não. O próprio Boninho, né? Enfim, é complicado, né, galera? Eu acho, sim, que ele acabou escorregando, ficou sem graça. O que saiu, sei lá. É o Daniel. O Daniel é uma figura. Com o fim de prova, o que não faltou foi papo sobre tudo o que está rolando na casa, principalmente sobre o jogo. A Ivy acabou reclamando da postura da Thelma, né? Uma postura que Thelma teve. A Mari disse que vai evitar votar em Ivy, tá certo? Mari disse que vai evitar votar em Ivy. Então, ela afirmou que não pretende votar em Felipe. E daí, galera, começou uma treta. É, pessoal, sim, treta na madruga. Olha só. A Thelma afirmou, como eu disse, que não vai votar em Felipe. Daí, então, no quarto céu, a médica acabou contando para Gabi, Rafa, Manu e Gisele os papos que tiveram durante essa disputa, né? Como, por exemplo, a possibilidade de indicar Fly Slane, caso fosse a líder da semana. Enquanto essa conversa estava rolando, Mari, então, entrou no cômodo e notou um certo desconforto. Logo depois, mais tarde, ela procurou a Gabi para poder saber o teor da conversa e acabou disparando o seguinte. Estou arrependida de ter deixado ela ganhar. Galera, entre aspas, né? A gente sabe que isso poderia acontecer e ela realmente não aguentava mais. Eu acho meio difícil dela prosseguir na prova só para salvar a coleguinha, entendeu? Eu não consigo ter muito essa leitura de jogo. Ali foi mais uma frasezinha legalzinha, mas eu não acho que ela iria até as 10h30 da por exemplo, de hoje ou mais, apenas para salvar uma colega. É a minha opinião. Vocês comentem aqui a de vocês, porque realmente o cansaço era muito grande, já estava imune e eu acho que não faria muito sentido ter uma atitude dessas, né? Realmente é um sacrifício muito grande. É, galera, realmente esse foi um resumo aí do final da prova, ok? Não estou falando aqui do início da prova, onde tivemos as eliminações, né? Sabemos que tivemos uma polêmica aí por conta da Gabi, ok? Se realmente ela teria feito pipi ou não, etc. Depois ela mesma admitiu, ficou aquela coisa meio confusa. Teve o lance aí que ela falou que foi bastante engraçado, que nós comentamos no outro vídeo, né? Também tivemos situações aí, por exemplo, como a Marcela, né? Que acabou saindo quando o carrossel deu aquela brecada ali, ela acabou escorregando. E algumas outras participantes também acabaram saindo, escorregando por conta aí da hora de brecar aquele aparelho lá, aquele carrossel que estava rodando, ok? O Daniel, como eu disse para vocês, que é uma figura, ele acabou saindo ali logo com 5 minutos. E galera, quem é que sai com 5 minutos de prova? O Daniel, né? A pessoa que é capaz de quebrar uma hidromassagem, o cara que pega uma barata com a mão e que faz tantas coisas totalmente diferentes, só mesmo o Daniel para fazer uma coisa dessas, né? E realmente foi uma polêmica muito grande isso ontem. Também tivemos aí a cantoria das meninas lá e parece que o Thiago Leifert acabou anunciando ontem, né? Que na próxima prova devem proibir isso, ok? Porque realmente ficou chato para quem estava acompanhando no ao vivo, né? Veram elas cantando o tempo todo, né? Inclusive teve umas brincadeiras aí feitas que algumas cantam, outras pensam que canto. Enfim, o fato é que realmente isso aí foi bastante complicado para quem estava acompanhando. Não foi fácil acompanhar a prova e essa cantoria toda. Isso aí parece que será proibido da próxima vez. Isso é tipo uma regra, digamos assim, né? Realmente vocês acham que isso está certo, está errado? Bom, eu acho que de repente pode até cantar, né? Mas um pouquinho, né? Não ficar cantando ali por horas e horas. Mas enfim, essa prova realmente teve de tudo um pouco. Então, eu resumi aqui para vocês o que rolou na reta final. Estou falando um pouquinho mais do que rolou no início. Tivemos aí o Prior que abandonou a prova. Realmente ele não aguentou. Bom, eu acho o seguinte. Com esses paredões aí formados, né? O Babu ter voltado, ele também ter voltado, etc. Enfim, várias situações aconteceram e o Prior está se sentindo forte. Daí, então, ele pensou, olha, eu não vou ficar aqui me sacrificando porque eu volto de qualquer paredão. Na minha opinião, ele está se sentindo. E a verdade é essa mesmo. Ele está sendo o primeiro colocado nas enquetes gerais aqui do canal. Então, com certeza, né? Ele volta dos paredões. Provavelmente, né? Enfim, isso nós vamos ter certeza absoluta, na verdade, quando realmente for a paredão e sair as primeiras enquetes. E nós aqui do canal, galera, para vocês que não acompanham ou não acompanham, o fato é, nós acertamos todas as enquetes dos paredões até agora. 100% de aproveitamento. Não erramos nada. Então, é mais do que motivo para vocês ficarem ligados aqui do canal e saberem quem vai ser eliminado, quem vai ser campeão. Tudo antes da hora. Comenta aí o que vocês acharam dessa prova do líder. Foi merecida?